Olá, tudo bem? Eu vou estar mostrando um scanner aí para você aí. Está no notvago, né? Está abandonada, que o mato aí já está tomando conta. Olha aí, para você ver. Mas se você estiver gostando aí, agradeço se você está deixando uma curtida aí. Seja sempre bem-vindo ao canal. Olha aqui, essa aqui está bem escondida. Vou estar mostrando a frente dela ali para você. Deixa aí no comentário o que você achou. Olha aí. Fico muito grato a você que está assistindo o vídeo. Seja sempre bem-vindo ao canal. A Scania 11, 15. As rodas. O alarama. Aqui está bem amarradinha aqui. Daqui a pouco eu vou voltar no painel para ver se eu consigo filmar por dentro. Essa aqui está sem a frente. Olha aí. Está caindo uma nebrilhinha aqui. Vamos ver se eu consigo filmar. Olha aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. O motorzão. A parte do motor aí. Está sem a frente ali. Olha aí. Carol. E aí até o próximo vídeo. Confere a playlist que tem bastante vídeo aí. Vou voltar aqui que eu falei que eu ia tentar mostrar por dentro aqui. Olha o outro banco aí. Olha o outro banco aí. Painel. Está aí no esquerdo e deixar o gostei. Aí o teto. A saída do cano. A descarga. E aí o teto. A saída do cano. é muito grande. Está né. E aí. E aí até o próximo. E aí. E aí e aí. Obrigado.